Fala galera, beleza? Galera, e já começou a chegar nas lojas aí de todo o Brasil, as FZ25 em parceria com a Marvel, né? Eu vim hoje na loja aqui em Taguatinga, na Saga Motos, e conferiei aí a FZ25 Pantera Negra e a FZ25 Capitã Marvel, né galera? E tem também a Capitão América, só que ainda não chegou na loja. Aí a Marra tem confiança no seu taco, viu? Porque tem 5 anos aí que ela vem aí só trocando grafismo com esse negócio com a Marvel e essa parceria aí, só lançando essas motos aí de séries, né? Dessas motos aí e continua vendendo, né galera? Ela tem confiança, taco dela, tá galera? Só que isso aí uma hora vai acabar, tá? A Yamaha tem que se atualizar, são muito bonitas essas motos, é show de bola, essa Capitã Marvel é linda demais essa cor. Galera, e ela continua vendendo bem, né galera? Essas motos da Yamaha, né? Essas FZ25, Lander, galera, isso é por causa do preço, tá? Mas não é só por causa do preço, não. Vou falar pra vocês. O preço dela aí tá R$ 23,387, galera. E ela mesmo sem atualizar, mesmo com menos cavalo, galera, eu prefiro pagar esse valor nela do que dar R$ 25,26 numa CB300F. Eu não sei porquê, galera. E eu nunca tive uma FZ25, não. E já tive Twister 250, galera. E gostava demais da minha Twister. Mas não sei porquê, hoje eu sou muito mais a FZ25. Mesmo sem as atualizações, eu sou mais comprar ela do que comprar a CB300F. Só que aí a Yamaha vai ficar pra trás, tá? Ela não pode ficar confiando tanto nesse taco dela aí, não. Porque ela tem que se atualizar, galera. Não é possível, não. Uma moto dessa daí merece uma sexta marcha e mais 4 cavalinhos. Mas tá aí, tá, galera? As motos são bonitas, viu? Essas motos aí inspiradas na Marvel são show de bola. Só que elas têm um ponto negativo, tá, galera? Talvez você não ache, não. Mas eu vou te falar um ponto negativo dela aqui. É na hora da revenda, tá? Não é todo mundo que quer uma moto com edição... Não é edição limitada, é uma moto diferenciada das outras, né? Então, assim, é como se fosse uma edição... Na verdade, é, né, galera? Uma edição limitada, né, galera? Vamos assim dizer. Porque na hora da revenda, não é todo mundo que gosta desse estilo aí. A maioria, na verdade, não gosta. Ela é mais difícil a revenda. É claro assim também, né? Tem aquelas pessoas que vão atrás e querem porque querem uma Pantera Negra, uma Capitã Marvel, uma Capitão América. Só que são poucas. Então, na hora da revenda, ela tem uma dificuldade a mais. Isso é fato. Moto, carro, que é edição limitada, série limitada, inspirada em alguma coisa, na hora da revenda, a dificuldade de venda é maior. Isso é fato. E antes de você falar assim, rapaz, mas nem comprei a moto, tu já tá falando em revenda. Meu amigo, nós que é apaixonado por moto, eu vou te falar um negócio. É a coisa mais difícil quem é apaixonado por moto ficar mais que dois anos, três anos numa moto. São raríssimos casos. A gente sempre quer tá pegando uma moto diferente, testando outros estilos de moto. A gente pega a moto hoje, daqui seis meses, oito meses, dez meses, a gente já vê outra moto, já tá querendo trocar, testar por outra moto. E isso não é só com relação à moto, não, galera. Se tem uma coisa que a gente fala que a felicidade é de momento, são bens materiais. Você compra um produto hoje, você acha ele maravilhoso, você fica anos e anos ali apaixonado por aquele produto. Depois de dez meses, um ano, já não tem a mesma alegria. Aquilo já acabou pra você. Então, assim, com a moto é a mesma coisa. Compra hoje, daqui dez meses você já tá pensando em outra pra comprar. Você já quer uma moto maior e daí por diante. Galera, curte, comenta, se inscreve no canal, deixa sua opinião aí. Falou, forte abraço.